Eu só queria que você fosse um dia, verás praias bonitas do meu Ceará É na certeza que você gostaria dos mares O propósito de filmar algumas sequências interessantes do Carnaval Carioca para sua próxima produção traz ao Rio o famoso ator e diretor cinematográfico Orson Welles Sem um salário, mas com um budget de um milhão de dólares eu fui enviado para Rio para fazer um filme sobre o Carnival Pois o batuque é bom pra cachorro, pois o batuque é bom pra cachorro Ai, 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 foi bom trabalhar com Orson Welles Sabe o que Orson Welles leu? Essa vinda dos jangadeiros para o Rio, né? Ele vinha pra cá filmar aspectos típicos do Brasil, o Carnaval, por exemplo Ele resolveu incluir